Tom de bola. O do que rola no canto você vê aqui. Tem muita piada invadindo os gramados. Ele jogou no Ginteria Futebol Clube. Essa equipe mata no peito, dribla o mau humor e goleia com a diversão. Você está gostando de estar no Corinthians? É, me gusta quando era Corinthians, era biome. Daqui a pouco, não dize na bola e fique na marcação do Tom de Bola. Vai, vocês estão querendo tirar umas férias, né? O problema é o tempo. Mas você quer poupar quanto? Um pouquinho por mês você pode, vai? Olha só, você abre uma poupança da caixa, vai poupando todo mês e junto seu décimo terceiro, que você viu aqui, ó, decola. E você, quer poupar quanto? Na Força X é assim, você quer? Você pode. Mas depois, nada de deixar o lixo na praia, viu? Vamos poupar a natureza. Quer poupar quanto? Abra uma poupança da caixa, você investe seu dinheiro com segurança e seu filho ganha o kit da Força X. O meu amigo secreto é uma pessoa bonita, carinhosa e que está sempre de bem com a vida. Vovó. Minha amiga secreta é a Fernanda. Cadê a Fernanda? Fernanda! Fernanda é a senhora, a mamãe. Nesse Natal, cuidado pra não se acompanhar com os nomes. Só Fiesta é da Sadia. Lembre-se, Fiesta, mais peito, mais corça. A companhia perfeita para o peru sadia. Promoção mostre que você é campeão. Envie três embalagens com os códigos de barras de produtos das marcas Gilete, Duracell ou Oral-B e responda a pergunta. Concorra a 44 viagens para a Copa e a 100 mil reais. Informe-se nos pontos de venda. Todo sábado, três da tarde, o melhor do Brasil. Quer deixar sua casa de cara nova para o Natal? Corra pra Supercasas Bahia. São mais de 5 mil metros quadrados com móveis até pela metade do preço. Em 12 vezes sem juros. E com o primeiro pagamento, só em fevereiro. Você vai conhecer os últimos lançamentos. Vai aproveitar grandes ofertas e uma variedade enorme. Tem guarda-roupas, sofás, cozinhas, camas, estantes, racks. Tem tudo que você imagina. Com condições que são presente de fim de ano. Deixe a sua casa nova para o Natal. Supercasas Bahia. A sua loja tamanho família. Quem nunca sonhou em passear num navio bem grande? Subir num avião e olhar tudo lá de cima? Entrar no mar, pular uma onda? Brincar na neve com um monte de amigos? Quem nunca sonhou em fazer tudo isso? CVC. Sonhe com o mundo que a gente leva você. O cartão BNDES já está nas mãos de mais de 40 mil micro, pequenas e médias empresas. Que estão se equipando e criando novos empregos. São financiamentos de até 100 mil reais. Com os juros mais baixos do Brasil e até 36 meses para pagar em prestações fixas e iguais. Acesse o site e peça já o seu. BNDES, o banco do desenvolvimento de todos os brasileiros. É o governo federal, apoiando as micro, pequenas e médias empresas. E atenção a marabras das férias com Papai Noel. Você vai comprar a maior variedade de imóveis pelas menores prestações que existem. Olha só. Conjunto estofado 2 e 3 lugares. Máximo conforto e beleza. Tudo de bom. De 59 reais mensais por apenas 29 reais. 29 reais sem juros, sem entrada. O primeiro pagamento só em abril. E você ainda leva de graça esta linda poltrona e esta mesa de centro. E você só começa a pagar em abril. E sempre com o menor preço e a menor prestação do Brasil. Aproveite. Alerta da Telefônica à população do estado de São Paulo. A Telefônica informa que nas ligações que faz a seus clientes, nunca pede para teclar números com o objetivo de realizar testes. Da mesma forma, a Telefônica somente envia funcionários com essa finalidade por solicitação prévia do cliente. A Telefônica esclarece também que nunca usa a internet para cobranças ou confirmação de dados. Para sua segurança, se alguma mensagem com esse teor chegar até você, apague-a no mesmo instante. Em caso de dúvida, a Telefônica coloca à disposição sua central de relacionamento. Telefone 10315, que funciona 24 horas nos 7 dias da semana. Se tem uma coisa que nenhum bebedor oficial de Antártica merece, é uma balada cheia de homens. Mas, fique tranquilo. Gente, é melhor vocês colocarem isso aqui, ó. A partir de agora, você pode contar com o repelente oficial de homens. Agora já pode tirar. Mais um serviço público dos bebedores oficiais de Antártica. Boa só se for Antártica. O que a gente não faz pelo bem dos sócios, né? Aprecie com moderação.